MAPA DE BAYBLADE MAPA DE BAYBLADE E é claro que aqui a gente também tem toda aquela mobília Porque afinal a família do Iger também vende as coisas que são produzidas na fazenda Tem aqui todo o balcão, tem aqui o estoque Aliás tudo nesse mapa muito bem iluminado já que tem várias lanternas no mapa E a gente vai subindo aqui em cima também tem o quarto do Iger Temos agora que está amanhecendo Temos as camas, os armários com os baús dentro No caso os baús aqui estão vazios Olha aqui não tem nada E é claro também tem o sótão E é um detalhe que eu gostei muito Porque sótão que é sótão mesmo tem o que? Tem teia de aranha Até isso o Jotablader colocou por aqui Tem todas as caixas onde as coisas da família são guardadas E a gente continua explorando o mapa Outros lugares da fazenda do Iger aqui também incluem Onde tem os animais Temos aqui as vacas Tem aqui o feno Bem igualzinho Inclusive até as cores das paredes Tem tudo aqui da fazenda do Iger galera Vamos continuar contornando por aqui Explorando mais um mapa A gente também tem os silos E onde fica o armazém da comida dos animais Vamos passando aqui por trás Olha só gente Também temos aqui o B-Stage Onde aqui o Iger jogou aqui o seu Ziaquiles Onde o Wonderwall Triek foi testado pela primeira vez E aqui onde o Ted saiu voando Muito legal ver mais um desses detalhes Bem recriados aqui nesse mapa do Jotablader Aqui nessa outra parte do mapa A gente também tem um silo Que é onde é armazenado a comida dos animais O feno, o capim Também um detalhe muito bem recriado Inclusive ali o telhado Também bem na cor do aninho Bem vermelho Agora eu subi numa pilha de blocos Pra gente ver o mapa Como que ele é visto de cima galera E você consegue ver ainda mais detalhes De como é que é a fazenda do Iger Olha o Aquiles ali embaixo Que beleza Todo o pasto e as flores Tudo bem igual Anoiteceu aqui no mapa galera A gente vê aqui os animais voando E vamos dar uma conferida também Como é que o mapa fica Quando tá no período noturno Afinal tem muita cena Quando por exemplo O pai do Iger e a mãe dele Estão vendo as batalhas dele na televisão Vem te ver como é que é a fazenda de noite E aqui é o mesmo caso A iluminação do mapa fica desse jeito Vamos dar uma olhada aqui pela janela Você vê aí como que fica a diferença Tudo aqui bem iluminado Não vai spawnar nenhum monstro Como é que fica aqui o sótão Também tem toda a diferença Já que afinal agora a luz está vindo daqui de baixo Vamos descendo Aqui Estamos aqui na fazenda do Iger Não só de dia Mas como também de noite Vamos voltar agora também O dia que foi a Forja Aqui do Aquiles Olha a diferença aqui no escuro Beleza Aqui ó A Forja também O computador Bem legal A gente vendo aqui de dia ou de noite Os detalhes que o J.Blaider colocou aqui É claro também a Forja Com o seu fogo ali Agora a gente vê aqui também Como é que estavam os animais No período noturno E os outros demais lugares Aqui do mapa Não tem iluminação Vamos então dormir E falando em dormir Veja bem ó A cama do Iger Vermelha A cama da irmã dele Azul Então vamos lá Dormindo Acordamos então galera E olha só Mais uma vez o sol nasce aqui Na fazenda do Igeracabani Todos os detalhes desse jogo Estão muito bem feitos E é claro que se você quiser jogar nele A gente vai estar colocando os links aí na descrição Para você jogar não só na versão Java Mas também na versão Pocket Edition E se você gostou do que você está vendo Dá uma conferida também na nossa explorada No BC Sol Cheia de detalhes Obrigado pelo nosso inscrito Thiago Animations Junto com o Baker World É isso aí galera Fique agora com os comentários gold No nosso último vídeo Até a próxima e muito obrigado E até a próxima e muito obrigado Obrigado.